Então, foram apresentadas essas ideias para tentar reunir o pessoal para fazer com que, através dessas oportunidades, dessas atividades, tenham condição de ouvir o ensinamento público. Só que a gente vê assim que, infelizmente, seja de Caio, de Solene, de CEDEM, a cada ano que passa, a cada geração que vai sucedendo, só está diminuindo. Sabe? Aí, esses dias atrás, eu vi também no jornal, na região aqui da Nordeste, que ele mora lá em Berlimi, né, que vocês sabem. E estava escrito assim, praticamente, uma matéria, né, no jornal, que lá na cidade de Elastaduba, o cristianismo, no caso de catolicismo, né, católico, que perdeu 10% dos fiéis, lá na cidade, sabe? Então, eu vi assim que é uma realidade dessas mudanças que estavam acontecendo, dessas buscas de religiosidades, ou até de deixar de seguir alguma religiosidade, que já está, assim, acontecendo mais somente no budismo, né? Mas, infelizmente, aqui no nosso caso, no nosso budismo, no nosso budismo principal aqui no Brasil, uma das situações que mais dificulta, principalmente os jovens, ou pessoas que são não descendentes japoneses, participarem, é a questão da língua, né? Essa barreira ainda existe, né? A maioria dos monges são quase nenhum mundo, né? Então, a gente está tentando abrir atividades e seminários em português e tal, mas o número de monges também, que fala em português, é um número muito restrito que é. Então, a comunidade vai ter que mobilizar de uma forma que forme novos monges também, né? E isso que é o problemático, é que a gente vai ter que agora pegar o filho, né? Assim, seriamente, para que isso possa ser revertido. Agora, em termos, assim, de fiéis, né, de seguidores, também, infelizmente, está acontecendo, né, de cada vez mais diminuindo, né? Só que, eu acho que quem, né, pelo menos os senhores que estão aqui hoje participando, estão com, pelo menos, essa preocupação, né? Isso é importante. Porque quem não tem essa preocupação, infelizmente, nem está aqui hoje. E, desculpe, né, tem um pessoal aqui da cidade de Alasatuma, né, mas esse ano, né, teve a liga de vôlei do Brasil, né, que foi a disputa final entre Alasatuma, né, e o vôlei do futuro, contra, acho que, Minas, né, Minas Gerais. Mas, masculino, tá? Aí, eu fiquei impressionado, e eu ouvi dizer que, claro, né, ali é reunidas, ali é um grupo forte e tal, e que também é um, praticamente, um dos maiores patrocinadores da vôlei do futuro, diz que saiu, né, de 35 ônibus, só com torcedores até São Paulo para assistir ao jogo, né? Foram, assim, 1.300 pessoas que foram de ônibus lá. Agora, esse ano vai ter o congresso das senhoras lá. Eu quero ver se alguém que foi lá vai estar aparecendo ali na cidade no dia do congresso, sabe? Provavelmente não vai entender que foi lá, né, para assistir ao jogo, mas que vai estar lá na cidade para participar ouvindo isso também para o grupo, sabe? E isso é o que que é? A natureza humana é essa, infelizmente. Coisa que é de diversão, coisa que é coisa agradável, coisa que é interessante para a gente. Ah, pode custar tanto que for. Ah, tá barato. Coisa que vai participar do jogo de loteirato, 10 reais, poxa, tudo isso, sabe? Né? Então, quer dizer, é um absurdo, na verdade, sabe? Agora, a gente não tem esse raciocínio, sabe? De que que a gente está fazendo isso. Infelizmente, isso está acontecendo, né? Então, quer dizer, o que que a gente tem que fazer para mudar? Claro, esse slogan, a união faz a força. Nós estamos aqui tentando unir isso, mas essa união, o que que a gente tem que fazer para que isso realmente vá movimentar, né? Cara, se alguém vai fazer alguma coisa, se todo mundo está esperando alguém vai fazer, ninguém vai fazer nada, né? O cara não tem que fazer a sua parte, seja ele, seja um homem, seja jovem, seja idosos, né? Sabe, para isso, é justamente essa história que foi falada sobre os quatro amigos, essa questão do diálogo, deve estar aí o valor da coisa, sabe? E ver o que que tem um fundamento mais importante. É um ensinamento que o Buda que tem que se alicerce de tudo. Para fazer com que as nossas diferenças, porque, veja bem, um elefante, né? Um alinhão é enorme. Um maca, um coelho e um pássaro. O que significa isso? Só observando a figura, você vê que são tipos de animais diferentes. Em relação ao ser humano, cada um de nós que estamos aqui, cada um é diferente, na verdade. Né? Somos pessoas, somos seres humanos. Somos, talvez, descendentes japoneses, ou talvez não. Mas, em termos, até um certo ponto, claro, somos todos iguais. Mas, também, temos as nossas diferenças. Temos que respeitar tudo isso. E o que que faz com que seja o alicerce para a gente seguir, para ser o respeito que todo mundo tem que ter? É um ensinamento do Buda. Para nós, pelo menos, que está sendo ensinado. E, na verdade, no SNC, no final, ele estava falando sobre fateito, né? Essa palavra fateito, significa a linha nesta, a linha vertical, que cruza, na verdade, o tempo, o espaço, em relação a todas as pessoas, que é representada, né? No caso, tem um plano. Você sabe que um plano, para que possa se formar um tecido urbano, tem que haver a linha horizontal, mas tem que ter a linha vertical, né? O que segura mesmo, na verdade, é a linha vertical, porque a horizontal vai ser colocando só os desenhos, as formas, um pouquinho diferenciado, através da linha horizontal. Então, essas diferenças que acontecem, tem que ter algo que seja, né? Realmente, seja uma base, um embasamento fundamental, que é, para nós, então, um ensinamento do Buda, um ensinamento dos termos mestres. Vocês sabem que no Jôxingê, talvez muitos já, né? Eu lembro várias vezes o Jôxingê, o Shinajong nos, né? Sugere também, nos aconselham, que devemos ouvir, servir, né? As verdadeiras palavras do Buda. Depois ele fala no final. Nós devemos confiar nesses sete patriarcas, principalmente do Buda. Ele já deu todo o direcionamento para a gente seguir. Agora, eu falo, pensando que a gente está seguindo, né? Vamos tentar abrir as mãos, vamos tentar seguir, né? Vamos participar mais das atividades. Ah, talvez tenha lá algum caloqueiro aí, mas talvez você conseguiu algum congresso, arruma um congresso. Talvez seja chato ficar lá uma hora ouvindo, alguma coisa, mas vamos participar, né? Por aí que começa a atividade. Sabe? Porque, na verdade, o ensinamento do Buda, por ser verdade, a gente não gosta de outro, sabe? O ser humano é um ser complicado, porque a gente não aceita a verdade. Imagina se falando assim, nossa, você está gordo? Alguém fica feliz se eu ouvi uma coisa dessa? Com certeza não, mas se a pessoa é gorda, ela fala que não é verdade, não é? não é verdade, não é verdade? Mas lá do que eu ia falar, né? Isso quer dizer o quê? O ser humano, a gente gosta de ouvir e falar de mentira, nossa, como você está bonito, como você está relevante, né? Gosta de ouvir que sofre, eu queria fazer, o senhor, a respeito do que o senhor está falando agora, esse assunto aí, eu sou muito leigo nessa parte, e não conheço, não é possível, há pouco tempo que eu estou acompanhando isso aí, eu sempre passei em uma região que não existiu budismo, a gente só ia, mas a igreja católica é lógico, não é uma coisa que a gente está apegado. Então, eu tenho essa dúvida com o senhor, o senhor acabou de citar agora, que o povo vai em vôlei, vem de 30 ônibus, o senhor entende? Vai porque eu acho que eles entendem o que que é um vôlei. Agora, a religião nossa, o budismo, pelo menos eu estou com dois, estamos com cinco mesmo, mas eu não sei nada, eles estão vendo, o senhor fala Xoxinê, eu já li aquilo, mas eu tenho que se ouvir, eu li, entendeu? Será que não é isso que está faltando para nós? Né? Agora, outra dúvida que eu tenho, vou fazer outras perguntas, a gente faz, horde, horde é uma missa, a gente pode falar que é missa, ou não pode, missa é catolicismo, em budismo pode falar, ah, eu vou fazer uma missa do meu pai, vou fazer uma missa da minha mãe, a gente pode falar que é missa, ou é proibido falar que é missa, você entende? É, bom, primeiro, então eu respondi a primeira pergunta, né? é sobre a questão, então, é, que é a dificuldade, né? De entender o budismo, né? Eu falei sobre essa questão de que, é, quando a gente ouve a verdade, a gente não quer ouvir, por isso que é difícil de entender, né? Por quê? Porque o Bruno justamente falou isso, que a gente é um ser ignorante, entendeu? O que é ser ignorante? A gente não sabe a verdade, essa que é a verdade, então no momento que o senhor fala assim, mas eu não sei, isso é uma verdade, sabe? então não precisa ficar com vergonha, nem nada, eu não sei, isso está certo, mas então, eu não sei, então eu vou deixar desse jeito, não, existe um ensinamento que vai esclarecer, para você entender, pelo menos um pouquinho, Qual é o caminho que deve ser seguido? Claro que não é fácil ouvir uma vez, e provar a entendida, certo? Só que, por isso que é um negócio trabalhoso, mas você tem que sempre frequentar, e ouvir o ensinamento. Eu não sei, tem muitos senhores aqui, que eu creio que eles acompanham, desde jovem, essas orações, essas orações, essa reza, e eu acho que, maioria não sabe, ler sem ver, e se eu vai, uma religião, outra religião, e por exemplo, se eu ver como é que está difundindo, o evangelho, por quê? Porque ele já tem noção, do que é que eles estão falando, e nós, dizem que nós não temos isso, eu, pelo menos, estou lendo, um negócio lá, que estou só falando, mas eu não estou entendendo, o que é que eles estão falando, e a gente tem que, e a gente tem que ver, tem que ver, o senhor, não é só ler, não, é, o senhor, mas a gente não deve dizer, o que é, e a gente tem que continuar, a gente tem que continuar, e eles, é por quê, porque, a gente tem que continuar, a gente tem que continuar, mas o serviço está falando em português, eu acho que eles estão falando, e já contêm lá também, sim, então, essa será que não tem jeito, já tem uma adaptação, de uma oração, por exemplo, como é uma oração, para não saber, o que é, por dias, não se é, mas tem que falar, em português está bem, bom, em relação ao Xô Xinguê, né, e alguns outros textos, não sei se o senhor já viu esse livro, assim como alguns outros livros, né, que nós temos, publicados durante esses anos anteriores, nós tentamos, através de uma comissão, para tradução, fazer a melhor tradução possível, do que é um ensinamento para a portuguesa, acontece que, essas traduções, sejam em português, ou mesmo em Nkongô, na verdade, precisa de explicação, porque, mesmo em Nkongô, que mesmo que entende Nkongô, não vai entender o que está lendo, infelizmente, sabe, mas por que isso acontece? Primeiro, que esse kanji, quer dizer, esse texto que foi escrito, em kanji, né, quer dizer, a linguagem de origem chinesa, que é da época do mestre Xinga, isso é mil anos atrás, 800 mil anos atrás, né, então, o que nós temos que fazer? Nós temos que ler o texto, nós temos que entender o que, é, está escrito através de, outras leituras, que seriam, assim, discursos, né, sobre, esse texto, sabe, lá no Japão, quem tiver interesse de procurar isso, tem vários recursos, porque tem vários livros escritos, aqui no Brasil, essas explicações, essas traduções, esses esclarecimentos, ainda não tem tudo traduzido, infelizmente, ainda não, sabe, agora, em relação, a segunda pergunta, que eu vou complementar, o primeiro reposso na minha, o senhor falou assim, se podia usar a palavra lista, né, não pode, eu, particularmente, realmente, não gosto muito de usar essa palavra lista, não, né.